Na semana passada a gente fez um vídeo contando as aparições fakes de Nossa Senhora tanto aqui do Brasil quanto do exterior e esse vídeo deu muito bom e o pessoal deu uma sugestão pra gente fazer uma segunda parte e dessa segunda parte nós vamos separar dois eventos que certamente são os mais polêmicos entre essas aparições que o Vaticano não confirma lembrando que a nossa opinião é a certeza do Vaticano ou seja, se o Vaticano não bateu o martelo a gente não bate também aqui a gente não quer desmerecer a fé de ninguém muito pelo contrário seria um absurdo um canal católico desmerecer a fé das pessoas mas a palavra final é sempre do Vaticano então vamos à aparição de Anguera e à aparição de Medjugorje No Brasil, em 2011, foi constituída uma comissão de observação das aparições de Nossa Senhora em Anguera, na Bahia um monsenhor, um padre e um psiquiatra passaram a estudar as mensagens que Maria, a rainha da paz teria transmitido ao confidente Pedro Regis as aparições tiveram início em 1987 e se prolongaram por mais de duas décadas mas entre padres e bispos da região há ceticismo em relação às mensagens transmitidas a um único vidente mas o que seriam essas mensagens? o personagem principal dessa história é o baiano Pedro Regis de Feira de Santana que alega receber mensagens de Nossa Senhora e poder ver a imagem da Mãe de Deus três vezes por semana sendo que essas visões começaram exatamente no dia 29 de setembro de 1987 não cessando até hoje Pedro Regis escreveu o livro Apelos Urgentes de Nossa Senhora da Paz de Anguera onde consta mais de duas mil mensagens recebidas por ele através de Nossa Senhora essas aparições ocorrem em qualquer lugar que Pedro estiver ele inclusive foi ao Vaticano onde entregou ao então Papa João Paulo II o livro com as mensagens onde dentro continha uma carta pedindo que a Santa Sé estudasse o seu caso como dissemos o tempo passou e nada da Santa Sé decidir se as aparições eram verdadeiras ou não lembrando que no outro vídeo a gente já disse que essas coisas dentro da igreja podem demorar décadas a igreja não tem nenhuma pressa em resolver isso até porque como a gente já disse a igreja vive de confiança e se a igreja disser que as aparições são verdadeiras e depois se descobrir que elas são falsas essa confiança vai para o ralo ou seja as pessoas deixam de acreditar na igreja então como dissemos até hoje a igreja investiga o caso de Anguera do suposto vidente Pedro Regis A pequena cidade de Medjugorje da então Iugoslávia onde hoje é a Bosna e a Sergovina fica no meio de montanhas rochosas e a sua população é constituída por famílias de camponeses de tradição católica e muito humildes cuja vida social se resume às atividades paroquiais mas esse lugar ficou conhecido por todo mundo a partir de 81 quando começaram as mais longas aparições de Nossa Senhora da história da igreja católica no dia 24 de junho de 1981 as jovens Miriana de 16 anos e Ivanka de 15 estavam caminhando para suas casas depois de um passeio no fim da tarde num dado momento as meninas olharam para trás e viram a celiota de uma mulher em uma nuvem que flutuava logo acima de um arbusto com um susto desceram a montanha correndo gritando que tinham visto a gospa que no dialeto deles significa Nossa Senhora no dia seguinte Ivanka e Miriana retornaram ao lugar seguidas por Jacó Maria Ivan e Vica e todos eles testemunharam a aparição de Nossa Senhora ela contou para Miriana sobre 10 eventos que ocorreriam no futuro e pediu que ela contasse ao Padre Peter sobre esses eventos para que ele os revelasse três dias antes que eles acontecessem depois disso segundo as crianças Nossa Senhora deixou sua primeira mensagem para o mundo voltar para Deus através da conversão da fé do jejum da reconciliação e da oração além principalmente da vida sacramental já no terceiro dia consecutivo de aparição Nossa Senhora estava chorando e repetindo a palavra da paz além disso Nossa Senhora teria dito que se não houvesse a conversão que os homens esperassem sofrimento no futuro porque a humanidade estaria preparando sua própria tragédia e esta foi a razão pela qual ela foi intitulada como Nossa Senhora Rainha da Paz dessa vez havia mais de duas mil pessoas presentes elas viam as reações dos videntes mas não viam a Virgem Maria continuaram ocorrendo as aparições de Nossa Senhora Rainha da Paz diariamente no mesmo horário cada vez com mais peregrinos testemunhando inclusive quando o responsável pela paróquia estava presente depois a Rainha da Paz apareceria na Montanha da Cruz onde ficou por meia hora inclusive lá hoje em dia existe uma grande escultura de Nossa Senhora Rainha da Paz assim Nossa Senhora Rainha da Paz de Mediogor foi descrita pelos videntes que testemunharam suas aparições como uma mulher jovem não muito alta nem baixa de fisionomia serena olhos azuis cabelos pretos cobertos por um véu branco pele branca e rosada vestido cinza claro com 12 estrelas acima da cabeça e pés sobre uma nuvem mais de 20 anos depois a Virgem continuava aparecendo diariamente aos videntes alertando sobre a urgência da conversão e para que a paz reinasse no mundo diversos cientistas já foram a Mediogor onde fizeram testes usando vários aparelhos nucleares avançados e mesmo assim não conseguiram encontrar explicações científicas para as aparições o Vaticano também atua com várias comissões de bispos encarregadas de seguir e registrar a evolução das aparições e até hoje o Vaticano não tomou uma posição a respeito e aí você já tinha ouvido falar em alguma dessas aparições seja a de Anguera ou a de Mediogor lembrando que a de Mediogor é muito mais complexa do que a gente mostrou aqui na pesquisa para esse vídeo eu achei muita coisa muita coisa bizarra como enriquecimento dos videntes até sequestro de bispos padres que largaram a batina no meio desse processo para casar com freiras uma loucura mas como eu não consegui comprovar esses fatos através de fontes sérias eu não posso trazer aqui mas se você quiser a gente pode fazer um terceiro vídeo só sobre Mediogor é uma aparição de mais de 20 anos assim como Anguera mas de uma proporção muito maior é uma verdadeira novela mexicana e que provavelmente o Vaticano não vai comprovar diante de tamanhos problemas diante de tanta coisa que tem acontecido nesse meio tempo que de certa forma mancha a história a reputação dessas pessoas enfim mas se você quiser a gente pode trazer um vídeo com suposições sobre esse fato de Mediogor tem vários canais aqui no Youtube que lançam profecias de que o mundo vai acabar amanhã cuidado com o dia tal Mediogor o dia seguinte vai ser o dia do apocalipse Jesus volta amanhã enfim cuidado com esses canais tá muito cuidado tem muita gente ganhando dinheiro em cima de vocês em cima de especulação né de mentira você pode fazer uma pesquisa rápida no Youtube que você vai ver né quantas profecias já eram pra ter acontecido há tanto tempo provavelmente desde que o Youtube começou e nunca aconteceram então é o famoso clickbait e o clickbait do mal é pra enganar você tirar a sua atenção o seu clique e ó encher o bolso de dinheiro até porque clique é grana e viu também tá bom muito cuidado por isso que no começo desse vídeo eu falei que a nossa dúvida é esclarecida pela certeza do Vaticano enquanto o Vaticano não encerraram o assunto a gente também não encerra tá a nossa opinião é a certeza do Vaticano tá bom lembrando que esse vídeo não é pra ofender ninguém não é pra tirar a fé de ninguém mas cuidado tá muito cuidado porque não é porque é a Igreja Católica que só tem santo muito pelo contrário tá a Igreja Católica é santa mas muitas pessoas não são ok obrigado por você ter chegado até aqui e até amanhã se você quiser mais um vídeo só sobre Medjugor ou sobre uma outra aparição que te interessa deixa no comentário aqui embaixo até amanhã e aí e aí e aí e aí e aí e aí Amém.